E Samuel, vamos ver seu vídeo aqui Samuel Excelente Colegra Estacato Bravo Samuel, bravíssimo Vamos ver o próximo vídeo Vamos lá com a Lá Maior E Samuel, bravíssimo Está indo muito bem Vamos lá em Sol Maior Samuel Aí, bravo Muito bom Samuel É isso aí cara, é seguir em frente Continuar firme aí, mandar toda semana vídeo É só, não tem o que falar É seguir em frente Beleza? Assiste as próximas aulas aí e aguarde seu vídeo Valeu Samuel, fai com Deus